Pessoal, ontem rolou uma inédita greve dos jornalistas. Os jornalistas pararam em várias redações de jornais no Brasil todo por duas horas em protesto pedindo reajuste de salário. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por fiscal sanitário Dom Capistão, William F., servidor público Dom Capistão, e C. Redpill, Emigital, é agir em legítima defesa. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que houve foi exatamente isso que eu falei. Ou seja, em determinado momento, durante duas horas, os jornalistas pararam. Você sabe, duas horas na redação de um jornal é uma coisa significativa. Eles pararam das 16 às 18 horas. Tudo é muito corrido, você tem que produzir as notícias e coisa e tal. Eu não sou jornalista, nunca trabalhei com jornalismo, mas eu tenho uma ideia pelo tipo de trabalho que eu tenho que fazer para produzir esses vídeos, que realmente é uma correria danada. Cada minuto que você perde antes de lançar uma notícia é a visualização que você está perdendo no final das contas, é a importância que aquele vídeo está perdendo no final, né? Pois bem, os jornalistas protestaram. Eu acho que é direito deles, eu sempre digo isso. Eu acho que muita gente tem a visão errada de que libertar o anarcocapitalista é contra a greve e coisa e tal. Não, eu acho que é perfeitamente justo pessoas se associarem por qualquer motivo que seja, inclusive fazer greve. Evidentemente, eu sou contra greves que atacam a propriedade privada de outras pessoas ou impedem outras pessoas de irem trabalhar, né? Você não querer trabalhar para protestar é perfeitamente legítimo e não tem nada de errado. Acho um absurdo aquele pessoal que faz piquete na frente da empresa e a verdade é que muitas das greves que acontecem por aí só acontecem porque o sindicato faz piquete, proíbe as pessoas de entrar na empresa e isso certamente não é libertário. Você está proibindo a pessoa de fazer algo que ela quer. Você não tem o direito de decidir por ela se ela vai trabalhar ou não. Você, quem quer parar, para, é perfeitamente legítimo isso, né? Mas, como eu disse também, já falei em várias situações, esse negócio de greve pode ser útil em algumas situações, mas apenas em situações excepcionais, em casos realmente absurdos. Porque o que acontece, o que aconteceu com o direito de greve foi uma banalização ao longo do tempo, né? O direito de greve surgiu no início como uma coisa realmente para coisas absurdas, para situações absurdas de trabalho, muitas horas e não sei o que lá, e não sei o que lá. No final das contas, hoje em dia, greve dos bancários, todo ano tem, e é sempre do mesmo jeito. Os sindicatos vão lá, fazem um monte de piquete na frente dos bancos para proibir as pessoas de trabalhar, e aí tem greve dos bancários, dizendo que é para reajuste de salário, coisa e tal. Isso é uma banalização do direito de greve. Não estou dizendo que eles não tenham o direito de fazer isso, continuam tendo o direito de fazer isso, por qualquer motivo. Você não tem o direito de se expressar só por causas bacanas, por causas legais, por causas que eu concordo. Não, você tem o direito de protestar por qualquer motivo que você queira, mesmo que eu, particularmente, considere um motivo irrelevante, idiota, insuficiente para aquilo. O fato é, é altamente ineficiente. No final das contas, isso não vai gerar o resultado que esse pessoal espera. Qual que é o problema dos jornalistas? Estão dizendo que eles não tiveram reajuste, não sei o que lá, estão querendo 8,9% de reajuste, porque trabalharam muito e não tiveram aumento de salário, coisa e tal. Bom, eu não sei se esse pessoal sabe, mas tinha um grupo aí dizendo, fique em casa, a economia a gente vê depois, coisa e tal. E esse pessoal, que inclusive incluiu vários repórteres de vários jornais, eles deviam saber que, olha, a economia a gente vê depois significa exatamente isso. Chega uma hora que você vai ter que pagar o preço daquilo que a gente fez lá no ano passado. De ficar todo mundo parado em casa, sem fazer nada, sem produzir nada, é lógico que isso ia chegar a essa conta, né? A economia ficou realmente campenga e agora a gente está pagando o preço disso, e ainda vai pagar por muito tempo. Tem o pessoal falando, ah, mas você falou de novo, a economia a gente vê depois, não sei o que. É, é isso aí, porque isso vai levar muito tempo ainda. Vão levar anos para recuperar essa... Não interessa se vai ser Bolsonaro em 2022, se não vai ser. Se entrar outra pessoa, a gente vai ter que pagar esse custo por causa dos idiotas que investiram no fique em casa, que defenderam o fique em casa e a economia a gente vê depois, né? Mas enfim. Mas o problema desse pessoal vai além disso. Você tem realmente esse problema desse ano passado, que foi uma tragédia por conta desses governadores e prefeitos. que trancaram todo mundo em casa. E eles estão sentindo isso agora, está todo mundo sentindo isso agora. Mas além disso, tem acontecido também uma diminuição na audiência de jornais, tanto jornais impressos quanto televisão, rádio e coisa e tal, né? E por que isso? Porque justamente muita gente tem vindo assistir notícias no YouTube, no WhatsApp, em redes sociais, nesse tipo de coisa. As pessoas se sentem muito melhores assistindo notícias dessa forma. Por quê? Porque elas podem ter notícias que são ligadas à posição política delas. São ligadas ao que elas pensam. Elas não são obrigadas a ouvir aquele show de progressismo, de esquerdismo, que é uma redação da Folha, de O Globo e dos grandes jornais. Ninguém gosta disso mais. Então, o que acontece é justamente isso. Você está tendo, na verdade, não é o problema do jornalismo. Teve, lógico, esse problema pontual do lockdown do ano passado, mas além disso, você tem também esse decréscimo que já está acontecendo há algum tempo. Não é só com jornalistas, não é só com jornais. Também apresentadores da televisão, a Globo, a gente tem falado aqui, tem perdido audiência e coisa e tal. Justamente por isso. E aí, por que essas mídias alternativas, por que as pessoas preferem ver jornal na rede social, no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, onde quer que seja? Justamente por isso. Porque as pessoas preferem assistir notícias de acordo com a posição política delas. Elas não querem ficar ouvindo progressismo loucamente. E uma das provas disso é justamente a Jovem Pan, que está entrando aí com uma enorme audiência na TV paga. A Jovem Pan, vocês sabem, inaugurou a TV dela na TV paga. Ainda é uma TV nova, tem pouca gente que está acostumada a assistir ela ainda. E ela entrou, e olha só, já está superando a Globo News em audiência. Então, durante o programa Os Pingos nos Isk, não de forma estranha, é justamente o programa, digamos, mais conservador da Jovem Pan, mais ligado ao governo. Então, está conseguindo fazer 0,5 pontos de audiência média, enquanto a Globo News faz 0,4 pontos. Olha só, para vocês terem uma ideia, a gente noticiou aqui outro dia que a Jovem Pan tinha ultrapassado a CNN Brasil. A CNN Brasil era relativamente nova, então, assim, ela ter ultrapassado a CNN Brasil não era uma coisa tão fantástica, porque ela está começando, mas a CNN Brasil também estava começando, também uma coisa nova, né? E o que a gente está vendo acontecer é que até a Globo News, que é a mais antiga nessa área, que já existe há décadas, tem muita gente que gosta de assistir, muita gente que está acostumada a assistir, mesmo a Globo News, a Jovem Pan, está ultrapassando. E por que isso? Porque justamente a Jovem Pan dá a notícia com um viés político que é mais adequado ao que o público quer. O que eu estou vendo que vai acontecer aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Você tem lá uma grande emissora de direita, que é a Fox News, mais conservadora um pouco, não chega a ser de direita, de direita, mas é um pouco mais conservadora. E aí você tem 350 outras emissoras de esquerda que ficam falando a mesma coisa, esquerdismo, 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 progressismo, 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 e a Fox News sozinha tem mais visualizações que o resto todo. Vai acontecer isso na televisão brasileira também, porque esse interesse, o pessoal costuma dizer assim, não que é a rede social que dá voz a esse pessoal, não, o problema não é esse. A rede social deu a possibilidade das pessoas escolherem um programa que está de acordo com a visão política delas. As pessoas querem, é isso, elas querem um programa que fale para elas na linguagem delas, de acordo com o que elas pensam no mundo. E aí fica esse monte de jornalista esquerdista querendo fazer esquerdagem. Meu amigo, o problema de vocês é muito maior que a inflação, viu? Eu, se fosse vocês, agradeci-lhe a ter salário. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.